Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E esteja utilizando um vídeo pra vocês lá do canal do Voicemakers, vamos ver sobre Reunião da Katsuki. Vamos ver aqui junto naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, vamos ver como é que ficou aí essa redublagem deles, essa animação, na verdade, né, que eu sei que eles fizeram, eles fazem também, eu acho muito maneiro. Então vamos acompanhar junto comigo, beleza? Com certeza! Lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, Tessa Poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade e continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, véi! Lá vamos perder tempo direto ao react, é claro, depois da vinheta, valeu! Olha só, quem pular essa propaganda é um vacilão colossal, viu só? Você sabe por quê, meu caro? Porque isso não é uma propaganda normal. Isso é uma propaganda da loja Voicemakers, meu irmão! É, pois é, então se pular, se pular, se pular, tu é um vacilão que peida molhado! Vacilão que peida molhado? É, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, desculpa. Enfim, a loja Voicemakers está com tudo, cheia de produtos novos, bacanas, bonitos, camisas maravilhosas! E olha só, nós sabemos, vocês pediram, pediram, e nós atendemos! Camiseta da chupada dimensional! É, meu irmão, camisa pra tua, que gosta de sentar o aço! E também, claro, a camiseta do sumidão! Pra quando sobrar pra você, você meter aquele sumiço! Camisetas essas que liberam seu verdadeiro poder quando estão uma do lado da outra! Nossa! Sem seu amigo vestido, parceiro! Combinação épica dos bordões clássicos do Voicemakers! E falando em bordões clássicos, temos aquele que chegou com força! Ô, cê tá bravo? Entendo, Kakashi! De veras bonita essa camiseta! Mas você já viu a minha camiseta? Entendo! Ora essa! De veras bonitinha! Fala o mesmo! Eu vou comprar! E também não posso esquecer da nova linha que chegou do rolê do que foi! Nessa temática Bábaro Wave, temos a queridíssima... Já pensei em tudo! E claro, se você não gostou dessa, há outro modelo! Afinal, eu... Já pensei em tudo! Maneiro! E com certeza não pode voltar a minha camisa! A do rururururum! Digo, esse dia foi louco! Pra você que tem os rolês loucos! E nessa coleção, pra quem já gostava do Supera, ele aparece novamente! Supera! E calma! Calma! Eu tô sabendo! Calma! Ei, sim! A camiseta da nossa doceia! Ela falou pra amiga que meu jutsu é melhor! E pra você não falar! Ai, eu não gostei dessa opção! Nha, 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 nha! Relaxa, parceiro! Porque tem várias estampas da mesma parada! Maneiro! Uma recomendação bem bacana pra vocês! Na nossa loja temos dois tecidos! O poliéster e o premium! Nós recomendamos fortemente o tecido premium! Sério, a qualidade dessa belezura é absurda! Eu só uso esse! Pra escolher ele, é só ir na camiseta que você vai comprar e alterar ali em tecido! Ele é um pouco mais caro! Mas confia, vale bem mais a pena! Ah, e lembrando que todas essas artes... Esses casacos são maneiros, hein! Gostei do casaco! É, pra você que gosta de moletom... Eu gosto! ... você vai ter uma grande variedade! Então é isso aí, galera! Obrigado a todos que nos ouviram! Maneiro! Ou seja, quem não foi cuzão de pular propaganda, né? Mas tá de boa! Os fãs de verdade nunca pulam mesmo! Verdade! Importante! Devido à pandemia, o sistema de envio do Correios está com atrasos! Então compre consciente que pode levar mais do que esperado para chegar a seu produto! Outra coisa! Após a sua compra, fique de olho no seu e-mail para obter o código de rastreio e acompanhar o seu envio! Muitos clientes não se ligam nisso e acabam tendo o produto retornado para a fábrica! Enfim, avisa pra mamãe e pro papai dos possíveis atrasos! Tenha paciência e olhe o seu e-mail! Essa parada aí! Obrigado! Fiquem agora com... A nova animação da Akatsuki! Propagandation? Bola Dex! É? O Kakuzuma voltou até agora da conversa com o Ben! O negócio tá feio! Ih, rapaz! Eu quero mais é que se foda mesmo! Deus ouviu minhas preces, então eu tô de boa! É hora de dar tchau, sassorinho! Bora que tá gastando chacra! Finalmente eu vou voltar para aquele lugar... Que eu não vou dizer onde era! Ridan! Fecha logo esse caixão, porra! Morre curioso aí, seu otário! Eu não morro! Melhor ainda! Bora que se brigarem mais eu chego! Sai fora! Misericórdia! Vou fechar o caixão agora! Então tchau! Não, peraí, peraí, Orochimaru! Eu... Eu posso levar meu kit da Vazer que o Deidara me deu? Mas você não vai poder usar! Mas eu quero... Eu quero levar! Tá, toma! Sassori, foi um prazer te ver de novo, meu parceiro! Tchau, Deidara! Foi um prazer... Receber seu presente! Pra onde esses caixões vão? A gente é azul, né? É, né? O cabelo... É, é, né? Ô, Kisame? O que que tu é mesmo? É o quê? É, tu é um peixe, um ser humano... Um lozão... Sharkboy... Sharkboy! É que ele é meio sensível com esse assunto... Ah, Conan, queria te pedir uma encomenda de um bonequinho... Ah, tá bom... De quem seria? Da minha mãe, Cagu... Digo, de uma amiga minha aí... Ela é assim, ó... Ah, tá... Dá pra fazer sim... Quem é essa aí? Não te interessa? Caraca... Kakuzu, não tá esquecendo de nada, não? Ah, ah, é... Caralho... Caralho... Não me deixaram nem ficar com o uniforme da firma... É, é foda, bicho... E agora? Agora tchau... Ah, Nida... Apesar de... Todos os nossos problemas... Ah... Eu quero que tu saiba que... Você foi disparado o pior parceiro que eu já tive na minha vida... O sentimento é recíproco, meu caro... Que Deus te elimine... Amém... Deixa eu eliminar... Eu sinto muito, cara... Hum... Quem agora vai costurar os membros da galera? É... Agora vocês vão ter que se virar... Qualquer coisa, cê pode ir trabalhar comigo... Quanto mais gente, mais gostoso fica... Que que esse cara tá fazendo aqui ainda, pô... Eu, hein... Sendo sincera, eu achei que eram ótimas meias... Valeu... Mas já vai tão cedo... Já vai tarde... Obrigado e vai se foder... Né... Né... Bom papo... Chupado de mencionar... O inversa... E aí, pessoal... O Tobi chegou... Acho que ele vai chorar... Também vou indo, então... Ah, Itachi... Putz... Você voltou... Logo agora que decidi ficar mais um pouco... Nossa... É impressão minha ou você voltou... Mais bonito... Mais sensual... Meu Deus... E esse pescoço feiudo aí... Hum... Hum... Tá no jeito pra dar um achubado... Nossa... Ah, então tá bom... Fica se fazendo de difícil... Também mantenha a distância do Sosuke... Senão eu te cedo em uma espada... Pode deixar que eu tô cuidando muito bem... Ótima referência... Sim... Tá aprendendo... Muito bem... Como dominar uma cobra... Amaterasu... Ai... É isso mesmo, Itachi... Deixa o cara tirar onda com a Juna... É um santo aço mesmo... Ai, que dor... Situação complicada, viu... Hã? Vocês ainda tão aqui? Já falei que tão dispensados... Vão trabalhar... Peguem sua dupla e vão... Então... Assim... Tu meio que acabou de demitir minha dupla, né... Ah... É... Bom... Hã... Então... Zitsu... Você vai ser a dupla do Hidan agora... Iba... Putz que pariu... Mas aí vai ser um trio, né... E é... Realmente... Ele tem um ponto... Putz... É verdade... Kisame sempre lúcido... Hum... Ah... Então... Quem pode ser sua dupla? Leva um tubo! Que isso? Não, esse cara não... Ele não respeita a minha religião... É... É claro que eu respeito... Então por que você ri toda vez que eu falo do senhor Jabiroca? Jabiroca! Tá vendo? É isso que eu tô falando? É Serege! Toma do que eu esqueço! Oh... Meu Deus, parece que eu pirouco! É Serege! Você ia me acertar mesmo! Tá vendo como é que são as coisas, galera? Por isso não é bom fazer piada com o religioso! Vem com tudo putinho! Com o deus dos outros não se brinca! Misericórdia, Toby! É por isso que eu rezo todo dia pra tu queimar no inferno! Tá putinho! Tá putinho! Tá! Hum... Que que é isso? Isso aqui é a minha foice no seu intestino! Quando você voltar ao normal... Uma hora você vai ter que voltar ao normal! Nada a ver! Vou voltar ao normal não, tá maluco? Ah, vai sim! Uma hora você vai ficar sem chakra! Aí eu quero ver! Nada a ver! Isso aqui não gasta chakra não! Vejo pro lugar sem você aqui! Ah, mas eu quero testar mesmo assim! Ah, você tá perdendo seu dedo! Posso ficar assim o dia todo! É? Eu também posso ficar assim o dia inteiro! Ah, eu posso ficar assim dois dias inteiros! Ah, maravilha! Eu também posso ficar assim três dias inteiros! Ah, mas aí o teu braço vai ficar cansado! Tu não vai aguentar tudo isso não! Eu posso ajudar revezando o túrre do meu! Piroca, se abençoe, Kisame! Para que se abençoe, para que se abençoe, filho da puta! Então, Bem, eu tava de olho em comprar umas argilas aí, né? Nossa! Só que parece que o salário não caiu ainda, né? Ah, eu tive que comprar os enfeites de Natal. Então houve um atraso mesmo. Ué, você compra enfeites de Natal todo mês, então? Porque todo mês atrasa. O que dizia? É explosão! Eu estava falando que a arte é uma explosão. Bem, queria perguntar sobre... É que, tipo, a gente não... Não que isso seja uma reclamação, né? É só mais uma dúvida que... Por que a gente não recebe salário nessa porra? Ah, é que... Você é, tipo, uma criatura que... É que você não é bem um ser humano. É que você foi feito pra... Eu não entendi. Ah, se for assim, o Kisame também não deve receber. Porque ele também não é um ser humano, né? Eu não conheço nem um ser humano que parece um tubarão. E onde você quer chegar? Eu entendi, seu filho da puta! Não! Esperem! Sem dor de cabeça. Eu vou tentar me expressar melhor agora. Oh, Zetsu, aqui. Seu salário. Pode ir lá gastar. Isso aqui é dinheiro, viu? Ah! Então dinheiro é assim! Que legal! Seu primeiro salário! Acho que dinheiro não é assim, não. É claro que isso é dinheiro. É pequeno, retangular, é verde. Hum, faz sentido. Ah, obrigado, Conan! Sem abraço. Vamos logo. Quero comprar umas sementes de girassol. Ai, sim! Vamos, vamos! Obrigado, Conan! Me poupou de muita dor. Me poupou, né? Me poupou! Me poupou! Bem, relaxa! É o meu papel, afinal, né? Nossa! É o meu papel! Vou ter vontade de chorar com isso. Ou a pena que ele não tenha nenhuma técnica que possa identificar essas notas falsas. Tipo o quê? Tipo o Sharingan? Seu desumilde! Hum! Que... Eu nem... Eu nem falei de Sharingan. E precisa falar? Hum! Basta olhar pra sua cara de Uchiha metido. Hum! Pode perceber notas falsas com o Sharingan, é? Hum! Vai fazer o quê mais? Hum! Usar os melhores genjutsus? Hum! Opiar juntos dos outros? Hum! Jogar um fogo apelou que nunca se apaga? Hum! Ah, privilegiado é foda! Daqui a pouco o quê? O Sharingan vai te fazer mudar a realidade pra não morrer? Ai, olha só! O oponente é mais forte que eu! E de fato tem mérito bastante pra me vencer! Já era! Ah, espera! Eu modifico a realidade e posso evitar a minha morte! Usa que evoluiu! Esse olho aí teve mais destaque que 90% dos personagens do desenho! Nossa! Caramba, deitado. Jurava que não sabia que você se sentia assim. Só porque naquele dia eu te coloquei em alguém... Fala com a minha mão, Itachi! Ué... Ah... Mas eu... E aí? Oi? Não é pra falar com ele, não! Sai de perto de mim, porra! Já falei que isso não vai funcionar! Ah! 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 Não tem graça, né? Que poder é esse, afinal? Não tem graça, né? Ah, caralho! É doloroso ver os maiores assassinos do mundo ninja agindo feito criança. É mesmo? É. Foda-se! Nossa! Ololó com quem? Ah! Caralho! Ainda bem que é a firma que paga o uniforme. Mas enfim... E cadê meu parceiro, hein? Bom, Hidan, é uma situação dolorosamente complicada. Só pude pensar em uma solução. Vou ter que te ceder um dos caminhos de Pai. A mãe de Pai! Tá porra! Vou lhe dar uma introdução para que escolha. Este é o Pai em Animal. Ele invoca animais. Animal! Interessante. Este é o Espiritual. Ele suga almas. Espiritual. Ih, já sei que é esse que ele vai escolher, né? Este aqui é o Pai em Metralha. Ele... Ele metralha. Metralha! Este é o Pai em Chicletão. Ele pega a chiclete da boca das pessoas. Cadê meu chicletão? Bom bom! E por último, o Pai em... Entendi a referência. Ele come jutsus. Misericórdia! Qual desses você quer que seja a sua dupla? Já a Biroca me livre. Eu não quero... Aquele do Chicletão é... O nome do filme é Uma Noite no Museu? Eu acho que é isso. É... Que é com o Ben Stiller. Muito maneiro esse filme. Nenhum, não. Eu vou ficar solo mesmo. Tô indo embora. Tchau! E eu vou... Pegar outro casaco ali. Ok, Kisame. Vamos indo. Onde será que podemos encontrar o próximo bijou de rabo? Não sei não, né? Bijo de rabo. Tá bom. E aí? Quem cuida da música dessa vez? Deixa comigo, né? Eu tenho uma boca só. Ando na prancha. Cuidado, tu barulho vai te pegar. Dumb, dum, 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 dum. Ando na prancha. Ando na prancha. Cuidado, tu barulho vai te pegar. Tum, dum, 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 dum. Cadê o maldito do Tobe? Minha paciência tá pra explodir. Eu vou embora sem ele. Ahá, deidora senpai. Quanto tempo. Olha, vou te contar. Tem uns bagulho embaixo da terra que tu não vai querer saber não. Não quero saber mesmo não. Vamos logo. Isso, vamos lá. Ué, por que o Rita tá indo sozinho? Cadê o Kakuzu? Ué, Tobe, ele foi demitido. Hum. Tu não tava lá na hora? Hum. Não, aquilo lá era brincadeira. A gente tava brincando. O Pain não ia fazer uma loucura dessa não, pô. Não, Tobe. Ele foi embora. Hum. Pra sempre. O Pain demitiu ele. Hum. Demitiu. 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 Tipo, não trabalha mais aqui? Deixa de ser burro, Tobe. Tem mais algum tipo de demitiu? Hum. Ah, sim. Entendi. Ah. Acontece, né? Tá trancas. Não tá trancas não, Pain. Não tá trancas não. Não tá trancas não. O cara me deu uma meia de amigo ruim. O que que tu queria que eu fizesse? Pô, tem outros caminhos, né? Tu não tem aí os caminhos de Pain? Não são seis? E tu escolhe o pior, pô? Pô, como é que tu chega assim? E demitiu o cara das finanças, pô? Quem é? Vai organizar o dinheiro e fazer as contas agora. Tu sabe fazer isso? Eu não sei fazer isso. Pô, escolhi o maluco a dedo. Recomendação confiável. Tu chega lá e manda o cara embora. Porra! Caraca. A dor dele me causou o dia de receber a punição divina. Ai, caralho. Ai, caralho. Aí eu vou exagerá-los demais. E outra coisa. Tu tá querendo mesmo reclamar de presente de merda? Tu deu uma prateleira pro Deidara. Mas a escolha foi ótima. É de excelente qualidade. Tem todas as artes dele. As artes dele? Eles podem, Pain. Pô, parece que tu nem conhece os caras. O que que ele vai fazer com a prateleira agora? Vai vir no cu? O que? O Codão, falar alguma coisa assim. Tô parecendo tropa de elixir. Se resolveu isso. Que merda. Você já não é meu papel, não. Tá, você tem um ponto. Põe de cabeça. Poxa, mano. Te considero pra caralho. Te coloquei pra liderar minha firma. E tu vacila assim comigo? Pô, mano. Tu não é assim não, pô. Tu é um cara paciente. Focado. Foda. Empurrando o deuso e tal, né? Tu é fodão. Pô, tu é tão foda. Que tu não cabe num corpo só, tá ligado? Mas mais isso não. Eu agradeço, mas vacilei mesmo. Aja na dor. Aí, aí, aí. Pois é. Mas beleza, acontece, acontece. Agora, bora resolver essa treta aí. O que você vai fazer? Não deve ser tão doloroso assim mexer com finanças. Putz. Nossa. Caiu ali a caneta, ó. Caraca, que medo, cara. Ai, que duro. Situação complicada, viu? Distância, mantenha. A gente é azul, né? É, né? Puxa. Caraca. Ei, Tati-san. É como diz aquela música. Andou na prancha. Cuidado, tubarão. Vai te pegar. Tum, 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 tum. Finalmente, eu vou voltar para aquele lugar. Que eu não vou dizer onde era. Pode deixar que eu tô muito bem do Sasuke-sinho. Não, ah não, mentira. Tu não fez isso, Orochimaru. Tu não fez isso. Você me trouxe de volta à vida? Ué, Sasori? Kabuto? Kabuto? Senhor, Orochimaru. Sasori. Orochimaru? Sasori. Orochimaru. Sasuke. Sasuke? Ué, Itachi? Itachi? Onde? Itachi? É o irmão dele. Ué. É o Gaara? Puta aqui o pai. Sasori. Oi. Não, nada, não. Tem. Ai. Então, esse não é o Gaara. Bem, queria perguntar sobre... É que, tipo, a gente não... Por que a gente não recebe salário nessa porra? Ei, esse dinheiro é falso! Ih, rapaz. Você foi disparado, o pior parceiro que eu já tive na minha vida. Ih, rapaz. Muito bem, senhor Kakuzo. O senhor cumpre os requerimentos de nossa empresa. Só uma última pergunta. Como o senhor pretende usar o dinheiro que irá ganhar com esse trabalho? Eu pretendo... Comprar umas paradas aí. Que paradas? Umas... As paradas aí. Aí. Ih, tá putinho! Tá putinho! Tá! Não tá tranquis, não, véi! Não tá tranquis, não! Tu tá de sacanagem? E aí? Vai pular os créditos, não, seu otário? Não consegue, né? Porque agora tem pós-crédito múltiplo! Surpresa, filha da puta! Nossa! Quer dizer, tu pode até pular. Dedinho nervoso. Mas aí vai perder as cenas maneiras. Enfim, cês que sabem. Mas aí, tu aí que fica e vê os créditos sempre. Pra memorizar o nome dessa galera foda. Dando um amor pra todo mundo. Tu, tu é dos meus. Tu, eu escolheria a dedo. Pra cuidar na gata. Os outros que pular os créditos. É um plano de bundão. É, é contigo mesmo que eu tô falando. Filha da mãe. Pular os créditos. Seu bundão, bunda suja. Sumiu. Enfim, tô indo embora. Bora. Tem um negócio importante pra fazer. Vai lá. Valeu-se! Relaxa. É o meu papel afinal, né? E aí, Coné? Tranquila? Aham. E aí? Não gosta do fone? Ah, é bonito. Bonito, né? Bonito. É. É. Mas você é mais. Oi? Oi? Ih, rapaz. Cê tá... Livre essa cesta? Tá vendo? É disso que eu tô falando. Esse é o Ed. É, mano. Ela teve a chance dela, né? Mas não valorizou. Ela é que sai perdendo. Mas, se tu tá de boa, então tá de boa. E a Biroca te abençoe. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ele me bloqueou. Por que esse filho da puta me bloqueou? Ah, não. Vou perguntar pra esse corno por que ele me bloqueou. Essa porra. Fala com a minha mão, Itachi. Hum, vou esperar e a porra... Dei o mais o que fazer. Hum. Nossa. Fazia tempo que eu não sabia o que era ficar sozinho. Hum. Se der, nunca mais quero ficar com o Toby. Caralho! Mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Caraca, mané! Do nada! Bom, gente, é isso. Esse daí foi o Vice Maker. Gostei pra caraca dessa animação. Ficou muito bom. E eu acho que era um dos mundos que pulava aqui a parte final aí. Mas, cara, é só para ganhar tempo. Porque, né? Enfim, mas ficou maneiro também esses pós-credits aí. Ficou bem legal. Cara, enfim, mano. O trabalho de vocês é muito bom. Então, os parabéns como sempre. Tá bom? Ai, cara, como eu queria participar um dia de uma dublagem. Mas, enfim... É, é... É, vai que um dia, né? Não sei. Reduz o link desse vídeo estará na descrição. Espero que você tenha curtido no reaction, tenha divertido o seu dia. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos que eu estaria trazendo bem mais. Beleza? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu! Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque, caso contrário, você poderá beijar a espada do negão. o Alexandre na área estáñando make-a. a 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 Obrigado.